Luana tem dois filhos e espera o terceiro. Na casa dela, atualmente, só o marido trabalha. Luana recebe o Bolsa Família desde a primeira gravidez. E para manter o benefício, ela cumpre todas as exigências, mantendo atualizada a carteira de vacinação das crianças e o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde em dia. Porque ela sabe da importância de continuar recebendo benefício. Ajuda bem, né? Dá para comprar as coisas de casa, comida, né? Ou para botar dentro de casa. Ajuda bastante. Dados sobre os beneficiários do Bolsa Família mostram que em todo o país, das mais de 574 mil gestantes localizadas pelo levantamento e beneficiárias do Bolsa Família, mais de 99% estão com o pré-natal em dia. Entre as crianças, mais de 98% estão com a vacinação também em dia. Já em relação ao acompanhamento de dados nutricionais, o percentual ficou em 98,81% das crianças. A meta era alcançar pelo menos 80% das gestantes e das crianças. Por fim, foi registrado 81% de acompanhamento das condicionalidades da população beneficiária. As famílias do Bolsa Família estão tendo acesso ao serviço de saúde e, principalmente, estão tendo a garantia de um cuidado integral nos serviços de saúde. Então, essa proposta, essa condicionalidade de que as famílias vinculadas ao Bolsa Família sejam acompanhadas pelas unidades de saúde, na verdade, são uma garantia de um direito dessas pessoas, dessas gestantes, dessas crianças, que precisam desse acesso e, principalmente, precisam desse acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Para melhorar o acompanhamento das condicionalidades a partir de 2025, a ideia é que haja maior troca de informações entre o Ministério da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Atualmente, o monitoramento sobre o cumprimento das condicionalidades é feito pelo Ministério da Saúde, que compartilha dados com estados e municípios para garantir a proteção social das famílias em situação de pobreza. Quanto mais conseguirmos que essas informações sejam trabalhadas de forma integrada, mais vamos alcançar também esse objetivo de garantir o direito das pessoas vinculadas ao Bolsa Família. Então, uma iniciativa recente conseguiu já fazer com que as equipes de saúde da família tenham a informação, a partir do MDS, de que, em cada comunidade, quem são os beneficiários do Bolsa Família. Isso é uma iniciativa recente, tanto do MDS quanto do Ministério da Saúde, para que as equipes de saúde da família tenham melhor essa informação. E, cada vez mais, trabalhamos na integração dos sistemas do MDS, do Ministério da Saúde, para que todos possam ter essa informação cada vez mais ágil e que isso também permita um melhor planejamento e uma melhor efetivação das políticas públicas.